Sinergia. É o elo completo entre o lar e o parque. Ilha Pura tem o prazer de apresentar Elos. O condomínio que traduz em potência o modo parque de viver. A conexão perfeita entre o parque, o condomínio e o seu lar. A amplitude que você sempre sonhou. Apartamentos de 2, 3, 4 quartos e coberturas. Visite. Sinta. Comprove. Tchau.